Diana, considerada uma das vozes da canção sentimental brasileira, morreu aos 76 anos. Seu principal sucesso, Por Que Brigamos?, estourou nas paradas em 1972. Reconhecida como uma das grandes vozes da canção sentimental brasileira, a cantora Diana morreu nesta quarta-feira, aos 76 anos. Ela foi encontrada morta pelo filho André Iorio, na casa dela, no município de Araruama, no Rio de Janeiro. A causa não foi divulgada. Diana, nome artístico de Ana Maria Siqueiri Iorio, ficou muito conhecida pelo álbum que lançou em 1972. Diana se tornou um dos principais sucessos sonográficos daquele ano, trazendo hits como Ainda Queima e Esperança, composta por Raul Seixas e Mauro Mota. Seu maior sucesso foi Por Que Brigamos?, versão em português da prestigiada I Am I Said, de Neil Diamond. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz, estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria. No auge da carreira dela, Diana foi casada com o cantor e compositor Odaí José, com quem tinha uma relação bastante conturbada. Diana foi velada e sepultada nesta quinta-feira, na cidade natal dela, em cerimônia reservada. O laudo do Instituto Médico Legal concluiu que intoxicação por cocaína e traumatismo ucraniano causaram a morte do cantor Naim. Intoxicação por uso de cocaína e traumatismo ucraniano causaram a morte do cantor Naim, concluiu o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal de Itabuão da Serra, na Grande São O artista que fez sucesso nos anos 80 cantando músicas populares foi encontrado morto, caído no chão de sua casa, em 13 de junho. De acordo com o documento da Superintendência da Polícia Técnica Científica, a causa da morte de Naim ocorreu por intoxicação exógena ocasionada pelo agente químico cocaína e pelo traumatismo crânio encefálico. Segundo a perícia, Naim pode ter perdido a consciência ou até mesmo ter tido uma morte súbita por causa da droga, sofrendo por um desses motivos a queda que resultou no traumatismo ucraniano. Ainda de acordo com os peritos, não se pode excluir a fratura no crânio como causa direta da morte do artista ou que o ferimento possa ter contribuído para isso. Segundo o IML, o exame toxicológico também encontrou remédios sedativos no organismo de Naim, mas eles não teriam efeito direto na sua morte. Não há indícios de que a morte do cantor tenha sido criminosa. Sindicalistas entraram em confronto com a polícia militar nesta quinta-feira na sede de um banco na Zona Sul de São Paulo. Durante uma manifestação sindical na sede do Banco Santander, na Vila Olímpia, sindicalistas e policiais militares se envolveram numa grande confusão. Os bancários protestavam contra a terceirização de serviços na instituição financeira. O caso ocorreu durante o Dia Nacional de Luta contra a terceirização, na manhã desta quinta-feira. A atividade integra a Campanha Nacional dos Bancários 2024 para cobrar dos bancos, além do fim da intermediação de mão de obra, a apresentação de uma proposta decente na mesa com a FENABAN, a preservação dos empregos bancários, melhores condições de trabalho e o fim do adoecimento causado pela imposição de metas abusivas. Segundo o sindicato, a violência policial resultou em trabalhadores agredidos, inclusive mulheres. Enquanto isso, o Banco Espanhol não enviou nenhum representante para intermediar o conflito. Um boi foi morto a tiros após avançar contra policiais militares na Grande São Paulo. Um boi foi baleado e morto por um policial militar em uma rua de Mauá, na Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a ação foi tomada devido à agressividade do animal que anteriormente havia atacado um homem de 59 anos e representava risco, inclusive contra os próprios policiais chamados para atender à ocorrência. Um vídeo mostra quando o animal ataca um homem caído no chão. Policiais militares acompanham a cena de longe, ao lado de uma viatura. Pouco tempo depois, o boi avança na direção de um PM, que atira. O homem atacado pelo animal foi levado até um hospital e depois liberado. A Justiça marcou para outubro o julgamento de Paulo Cupertino pela morte do ator Rafael Miguel, que tinha apenas 22 anos de idade. A Justiça de São Paulo marcou para as 13 horas do dia 10 de outubro o júri popular que irá julgar Paulo Cupertino Matias pela morte do ator Rafael Miguel, de 22 anos. e os pais dele. O comerciante está preso desde maio do ano passado, depois de quase três anos foragido. Cupertino foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por homicídio doloso duplamente qualificado, cometido sem chance de defesa das vítimas e por motivo fútil. De acordo com o MP, ele matou Rafael Miguel e os pais do jovem porque não aceitava o namoro de sua filha, à época com 18 anos, com um artista. O crime aconteceu em 2019. Rafael e seus pais foram mortos por Cupertino, que armou uma emboscada para atingi-los. Uma professora foi feita refém por um aluno armado com uma faca no Distrito Federal. Uma professora foi feita refém em uma escola pública de Planaltina, no Distrito Federal, no começo da tarde desta quarta-feira. A Secretaria de Educação confirmou a ocorrência e disse que a Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas por volta das 13 horas à classe 16 para negociar com o suspeito. O agressor é um estudante de 16 anos. Ele entrou na escola com duas facas e rendeu a professora. Depois de cerca de uma hora e meia de negociações, a professora foi liberada. O adolescente foi apreendido e levado para a Delegacia da Infância e da Adolescência da Asa Norte, conforme a Secretaria de Educação do Distrito Federal. O estudante frequentou apenas um dia de aula no turno diurno, no primeiro semestre. E devido à sua idade, foi transferido para o período noturno, onde compareceu a dois dias de aula. Uma testemunha contou que o jovem entrou na escola pedindo dinheiro. A Secretaria de Educação disse que o adolescente aproveitou a entrada dos alunos do turno vespertino para acessar a unidade, que conta com vigilância ativa. A professora sofreu um corte superficial no rosto e está recebendo devido ao acompanhamento médico, segundo a Secretaria. Uma usuária de droga totalmente alterada destruiu um carro na zona sul do Rio. O vídeo do ato de vandalismo circulou nesta quinta-feira em todas as redes sociais e portais do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no bairro do Flamengo, zona sul da cidade. As imagens foram gravadas na noite desta quarta-feira. A mulher, completamente alterada e segurando uma sacola com conteúdo não identificado, se aproxima do automóvel. Um corsa, sedã, prata, imediatamente sobe em seu teto. Ela então começa a pular e dançar em cima do veículo, que sofre diversas avarias, incluindo o capô. A mulher também grita bastante, como se estivesse comemorando. Os moradores acionaram a Polícia Militar. Porém, quando os agentes chegaram, a mulher já havia sumido do local. O tradicional bairro vive uma onda crescente de violência, com a abertura de diversas bocas de fumo que têm atraído usuários para a região. E um caminhão perdeu freio e provocou um grave acidente na Grande São Paulo, nesta manhã de quinta-feira. Um caminhão perdeu freio e colidiu com vários veículos em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Pelo menos duas pessoas foram socorridas com gravidade. Um motoqueiro e um motorista, cujo carro ficou capotado. A informação preliminar indica que sete pessoas ficaram feridas no acidente. Equipes de ambulâncias e o corpo de bombeiros foram acionados rapidamente para atender ocorrência. As outras cinco vítimas foram encaminhadas para hospitais da região para uma avaliação mais detalhada e para verificar se há lesões mais graves. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente. Nelas é possível ver o caminhão que trafegava aproximadamente 90 km por hora, invadindo a pista contrária e colidindo com pelo menos quatro carros e uma moto que estavam no trânsito. O caminhoneiro relatou que perdeu os freios e acabou invadindo a contramão, arrastando os veículos por uma longa distância. Um carro caiu num buraco de obra ao sair de uma garagem no Rio Grande do Sul. O veículo era conduzido por uma mulher de 37 anos. Ela não sofreu ferimentos. No entanto, a filha dela, de seis anos, teve pequenas lesões no abdômen. Uma retroescavadeira foi utilizada para retirar o carro da vala. O prédio fica na rua São José, no bairro central de Santa Rosa. O nível da garagem fica abaixo da rua, o que dificulta a visualização da via. A motorista afirmou que, em razão disso, não enxergou o buraco da obra, realizada para instalar uma tubulação de coleta de água da chuva. A obra é da prefeitura e está sendo executada por uma empresa terceirizada. É uma das cobras mais venenosas que existem, comparada a Cascavel. Mordido por uma jararaca, um homem levou a cobra até a UPA, no litoral de São Paulo. Vamos acompanhar. Um homem de 58 anos levou uma cobra a jararaca à unidade de pronto atendimento de Guarujá após ser mordido na mão direita. Imagens mostram o paciente segurando o animal que estava com a boca aberta. A prefeitura informou por meio de nota que o paciente deu entrada na UPA do Perequê por meios próprios e segurava o animal vivo em uma sacola plástica. A vítima relatou aos guardas que, como não sabia a espécie da serpente, levou a cobra até a unidade de saúde para que o médico identificasse e aplicasse o correto soro antiofídico. E o avanço do mar derrubou parte de uma casa de alto padrão em Sergipe. Parte de uma casa de praia foi derrubada pelo mar na Praia do Saco, em Estância, cidade que fica a 70 quilômetros de Aracaju. O caso ocorreu após a maré subir rapidamente e bater contra o barranco onde a residência foi construída. Moradores da região registraram o momento da destruição em fotos e vídeos. A parte frontal, onde ficava o jardim e a área de eventos da casa, foi toda engolida pela água. De acordo com testemunhas, a residência está no local há muitos anos e é conhecida por ser utilizada para aluguel e realização de festas. Com um avanço contínuo no mar, não só ela, mas outras casas da região estão sob ameaça. Há 10 anos, segundo eles, a faixa de areia ficava a cerca de 800 metros. E olha essa cena que aconteceu no Rio de Janeiro. Um homem passeou montado em um búfalo em plena praia de Copacabana e até a polícia foi chamada. Na noite desta quarta-feira, agentes da Secretaria de Ordem Pública e do Rio Mais Seguro encontraram um homem passeando montado em seu búfalo pela orla de Copacabana, zona sul do Rio. Romulo Cavalcante, dono do búfalo, explicou que estava levando o animal batizado de diferentão até campos dos Goitacazes, no norte fluminense, e que devido ao cansaço do búfalo, parou para descansar e dar uma volta pela praia. O homem se identificou para os agentes, apresentou toda a documentação do animal e foi conduzido de volta até a carreta pelos guardas. O Brasil News vai para um intervalo rapidinho, não saia daí, fica com a gente.